A gente sempre vai trabalhar na Shopee buscando três indicadores. Primeiro indicador, exposição, palavra-chave. A gente já vai entrar nesse detalhe, o Daniel vai trazer alguns exemplos sobre isso também. Ferramenta de marketing e relevância. A Shopee é uma das melhores ferramentas para a gente poder analisar negócio. Por ser asiático, eles têm menos medo do que as brasileiras. Você vê que todo marketplace brasileiro tem medo de a gente falar quantas visitas você teve certinho. Quantas se abandonaram o seu carrinho. Os caras falam, não, aí vamos saber tudo. Cara, Shopee é um mundo de informação para você analisar o teu negócio e poder tomar decisão. Visita, que aí a gente vai começar a entrar em aspectos de relevância já. A gente sempre pauta em relevância direta e indireta. Relevância direta é tudo que afeta diretamente a sua relevância. Então a gente vai ter título relevância direta. Título portaria não vai vender, a gente vai falar sobre isso. Foto, se a sua foto não for chamativa, você não ganha um clique. Isso até apareceu ali dentro, mas você não ganha um clique. Sabe aquele edge que não é clicado? Pode ser a sua primeira foto. Busca notebook aí. Qualquer canal, você vai ver que todo mundo usa a mesma foto que o notebook. Só muda o preço. E aí ninguém entende nada, o clipe é o meu barato. Então isso daí é um outro ponto muito importante de relevância. Preço de cara é um ponto de relevância? Depende muito do canal. Ali dentro, filtro de menor preço, as pessoas usam muito pouco hoje. Alguém aqui compra com filtro de menor preço o que você vai comprar no marketplace? Dava para fazer isso? Busca geladeira e bota filtro de menor preço. Vai aparecer do parafuso ao suporte de porta. Talvez na página 60 comece a aparecer geladeiras ali dentro. Então não dá, mas também não é um filtro. Antigamente era 20% das vendas. Hoje não é mais. Não tem como, né? A pessoa vai ter que fazer filtros adicionais para ela poder fazer. Tá? Avaliações. Quando a gente olha no Shopee, a gente tem o destaque do quanto vendeu. Isso daí é importante. E venda, que aí são a sequência de conversão. São os fatores como descrição. O que o Santana analisou aqui, né? Uma loja. Eles falaram da descrição pão de queijo, né? Que estava aqui no ar. Então assim, cara, descrição aumenta a conversão. Ela não te indexa diretamente na busca do canal. Tá? Nenhum canal. Se alguém for isso para vocês, é mentira. Nenhum canal dentro do Marketplace indexa a descrição. Tem alguns canais que mandam a sua descrição para o Google. Para indexar lá organicamente. Beleza, vai demorar. Pode ser que um dia tenha indexado, mas você nem vai saber. Que veio orgânico à venda. Só vai vender. Agora, o que indexa na busca não é a descrição. Quando você busca dentro do canal. Tá? Então, ela te ajuda a converter. Assim como as demais imagens do seu negócio. Quem usa uma imagem só por produto? Quem usa mais do que uma? Todo mundo, né? Você tem que falar uma só. Então assim, não façam, cara, imagens simplesinhas. Preciso fazer para tudo? Cara, você vai fazendo. O canal vai te mostrando que você tem que otimizar ele diretamente, tá? Danilão, ponto importante agora. Como é que a gente empilha a relevância? Primeiro ponto. Explorar caracteres do título, cara. É muito importante, né? Utilizar o máximo ali. Principalmente a Shopee, que tem uma característica diferente dos outros marketplaces, né? Ela trabalha ali com 256 caracteres. Então assim, o máximo que a gente puder explorar desse espaço é muito importante. Como o Ale comentou, né? Não tem nenhum marketplace que indexa pela descrição. Então o campo principal que eu tenho que trabalhar é o título. Então ali eu tenho que trabalhar muito bem todas as características. O que a gente faz. O que o produto faz, né? Para que ele serve. Geralmente o pessoal coloca, às vezes, só o nome, né? Eu gosto de utilizar para que ele serve. Como ele é procurado. Eu que venho de automotivo. Automotivo a gente sabe que só a gente moto, né? Tem muito produto que às vezes tem um nome nada a ver. Então assim, como é que a minha região procura? Então isso é importante a gente poder usar ali também, né? É igual anunciar microfone, né? Microfone e põe o modelo do lado, né? Talvez um cara técnico vá buscar com o modelo. Assim como um mecânico busca a peça do carro pelo modelo. Agora alguém aqui já entrou e falou lá. Preciso da lâmpada esquerda do meu PISC. É a Z2737WB. Alguém já fez isso para comprar? Não, você vai chegar lá e você vai botar. Lâmpada do PISC esquerda, Celta, ano 2000. Você vai botar. Você vai botar o ano, você vai botar a referência. Senão não encaixa. Então a mesma coisa poderia ser o microfone, né? Cara, ele é bom para evento. Cara, ele é para um youtuber. Ele é um remédio que ajuda na artrite, na artrose, em outras coisas. Então sair do comum, tá? Além do que a gente tem. Segundo ponto para a gente ativar a Shopee. Entrar no front grátis, né? Todo mundo, às vezes, olha as duas comissões ali da Shopee, né? De 12% e 18% e às vezes fala, ah, vou trabalhar com a mais barata. Só que essa modalidade não tem o frete grátis. E se a gente for fazer o cálculo ali, mesmo cobrando 18%, ou seja, 6% a mais, ele vai ficar mais barato do que qualquer modal logístico. Então compensa muito e hoje em dia, eu uso de exemplo muito o seguinte, né? Você vai vender um produto R$80,00 mais frete grátis, mais frete R$20,00. A pessoa fala, tá caro. Aí você coloca lá R$99,00 com frete grátis, aí tá ok. Então é muito importante utilizar essa entrada de frete grátis. E a gente fez um teste, tá? Mesmo o cliente, contas com produtos iguais, um aceitando a comissão mais cara da Shopee, a outra não aceitando. Mesmo que os produtos dele não estavam na regra do frete grátis da Shopee, que ela tem um valor limite e etc., ele vendeu mais na conta que ele aceitou a comissão maior. Então precifiquem a comissão maior e aceitem. E ativem isso. Joguem o jogo. Promoção e o frete de Lando. Esse também é um ponto importante. Tem muita gente que às vezes participa de promoções, mas fala, ah, mesmo participando eu não estou conseguindo converter. E aí a gente tem que analisar dois pontos, né? Um, quais promoções você está entrando? Então, por exemplo, eu vou trabalhar uma campanha do dia dos namorados e vou vender alguma coisa que não tem muito a ver com o título, com o tema. Ou, de repente, se você for fazer uma campanha relâmpago. Eu tive até um caso do mentorado que ele comentou que, ah, eu fiz a campanha relâmpago e não resolveu nada. Eu perguntei para ele, mas que hora você colocou essa campanha relâmpago? Era três da tarde. Quem aqui faz compras três da tarde? Dificilmente. Então, quais são os horários que vocês vão trabalhar as compras? Geralmente é um pouquinho antes do almoço, que você já está um pouco dispersando, já começa a entrar no horário do almoço já cansado. Final do dia, das sete até umas nove da noite, ou no comecinho da manhã. Então, sempre analisem o público. Qual o meu público, que horário que ele compra, e isso é muito importante também. Uma sugestão, como a gente não controla todos os indicadores, diferente de uma loja virtual, né? Onde você coloca analíticos, você sabe o caminho, eles usaram o exemplo do Hotjar, de várias ferramentas, eu não sei. Então, quando vocês forem fazer um teste, mudem uma coisa só, tá? Ah, a campanha oferta relâmpago não funcionou, aí você sobe outra, aí você muda o produto, o horário que você testou, o dia da semana, já era. Você não sabe se o que funcionou no teu nicho foi o dia da semana, se foi o horário ou se foi o produto que você mudou. Então, quando vocês forem testar, eu vou só mudar o horário. Mesma campanha, muda o horário. Tá bom. Porra, deu certo. Lembra que a Shopping entrega análise de dados? Se a Shopping não entregar, o teu sistema também te mostra os horários que você mais tem compra. Então, você consegue olhar isso em qualquer sistema. E aí, deixa de ser algo feito. Conta o CNPJ, né, vovô? A Shopping tá valorizando o conto CNPJ, tá bom? Já chegou aqui, né? Tanto coleta quanto postagem no local, né? Nos pontos da Pega Aqui. Então, isso já tá rolando, né? Tem alguém que já tá na postagem da Pega Aqui? A Shopping. Legal. Fala aí. Eu tô passando aqui pra te dar um recado rápido. Presta atenção. 6, 7 e 8 de julho, a gente vai ter o nosso evento presencial de 3 dias. O maior evento de e-commerce do mercado, com os melhores profissionais e também com as maiores empresas. 3 dias totalmente à sua disposição. É isso. Conteúdo prático. Então, tudo que você aprender em mais de 20 horas de palestras, que vão ficar gravadas pra que você possa acessar, você vai conseguir alavancar o teu negócio e levar ele pro próximo nível. Segundo ponto. Você vai ter acesso a mais de 30 marcas que estarão expondo dentro da nossa feira de negócio. Entre elas, Mercado Livre, Magalu, Amazon, Americanas, Via Marketplace, RD Marketplace. Entre os principais hubs e RPs do mercado, como Bling, Tiny, Ideas, Magi 5, Plug2, Lexus, entre muitos outros. Além de você ter a presença também de empresas de Fulfillment de São Paulo, que estarão lá pra te atender. Logística pro teu e-commerce, contabilidade, importação e muito mais. 3 dias de evento, maior evento, mais de 4.500 pessoas em São Paulo pra gente fazer network, fazer negócio. Então, bora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho